Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é. Em português, a palavra Quechua significa sujeitar, pegar ou capturar. Por exemplo. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com. Amém. Amém. Amém.